Oi meus amores, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje é um vídeo de rotina capilar e a etapa do cronograma capilar de hoje é de reconstrução. E eu vou estar aqui junto com vocês, né, fazendo essa etapa de reconstrução capilar. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Pra vocês que ainda não é inscrito ou inscrita, já aproveita e se inscreve aqui no canal que me ajuda muito, tá? Deixa o joinha e compartilha com os amigos. Não se esqueçam de ativar o sininho, gente, pra que vocês possam ser notificados toda vez que eu postar um novo vídeo. Então, gente, eu vou começar aqui a passar essa queratina aqui, gente. Vou estar utilizando a recarga de queratina da Novex como um pré-pull. Vou estar utilizando ela no meu cabelo. Tem bastante, ó. Vou estar utilizando ela como um pré-pull e vou estar deixando agir por 10 a 15 minutinhos no meu cabelo. Gente, eu tô aqui com as mãos sujinhas de tinta. Eu tava pintando o cabelo ontem e tô com a mão suja de tinta. Então, se vocês verem aí as minhas unhas manchadas, ó, não é sujeira. É tinta de cabelo. Então, gente, vou estar aqui dividindo o meu cabelo. Vou separar aqui em duas partes só. E vou estar passando a recarga de queratina somente nas pontas e comprimento do meu cabelo. Ele é um cremezinho bem cheirosinho, gente. Essa queratina aqui eu estou amando utilizar ela a segunda vez que eu uso. E eu tenho resenha dela aqui no canal. Então, se você tem interesse, eu vou deixar aqui na descrição a resenha dessa queratina. Vou estar passando aqui pontas e comprimentos e aguardando os 15 minutinhos. Após os 15 minutinhos, eu vou lavar o meu cabelo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto